Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kawan Henrique. É o seguinte, nós temos que voar, nós temos que simplesmente ter fé e voar, é isso mesmo. É isso que nós estamos fazendo nesse jogo, galera, um jogo aqui, simulador de voo, beleza? Vá e voa, go flying aqui, ó, vem e pula. Eu acho que não deu muito certo isso aqui, né? Eu acho que eu caí logo no primeiro voo aqui. Bom, conforme você vai voando, você vai ganhando uma pontuação, né? Então, ó, vem correndo, aí, pá, olha só, tem aí 36 de dinheiro. E é claro que você tem que melhorar a sua velocidade. Deixa eu roletar aqui, já que tem uma roleta pra mim aqui, gerar ela uma vez. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa. Aqui eu peguei 30% do pênis, não deu muito bom não, não deu muito bom não. Mas talvez um pouquinho a mais, ó, de velocidade, ó, olha. Cara, esse jogo poderia ser chamado o jogo do capote, é isso mesmo. Obter velocidade, aí eu tenho que comprar velocidade com o dinheiro, tá? Comprei as outras dados aqui. 16, até onde eu vou agora. Minha ultra mega velocidade. Uh, uh, cara, não cheguei nem no amarelo ainda. Olha, quase que eu cheguei, hein? Quase, mas não cheguei ainda. Depois que você cumpra, você vem e faz uns puff aqui. Ah, renascimento 2K. Tá bom, entendi. Ok. Também tem aqui os ovinhos, né? Com os pets, que vai te ajudar a ter mais velocidade e tudo mais. E tem algumas coisas que você pode comprar com Robux, caso você tiver dinheiro aí. Tá? Bom, então, o que que acontece? É... É isso, galera. Deixa eu ver aqui o que eu tenho presente. Olha, já tem um... Bem? Vou vir, vou aproveitar pra comprar. Nossa, agora parece... Quero comprar... Ah, eu tenho que ir na lojinha, né? Então, eu tenho que vir na lojinha aqui. Não, não é essa lojinha. É essa lojinha aqui. Comprar mais velocidade. Vamos comprar mais velocidade aqui. Ok. Tudo isso aqui com mais velocidade. Vamos lá, tentar mais uma vez. Agora, eu acho que eu consigo ir um pouco mais longe. Olha o capote, galera. Tramba. Ah, eu cheguei até o verde. Tá bom. Foi melhorzinho, vai. Foi melhorzinho. Vamos, deixa eu vir... Não sei se eu posso... Aqui. Ah, eu posso... Aqui, mas eu tenho que entrar no grupo, né? Deixa o like e tudo mais. Ok, então. Deixa eu... Eu quero... Eu quero ir pra muito longe, galera. Eu quero chegar muito longe nessa parada aqui. Tá? Tá? Você recebe 5%. Moedas do Renascimento. Tá. É 2 mil ali, né? E... Tá, então eu tenho que comprar mais velocidade aqui. É uma coisa que eu posso estar fazendo. Ah, compra automática. Eu preciso usar robux pra ter compra automática. Não tem corrida automática aqui? Deixa eu ver. Mundos. Nós temos aqui um mundo. O mundo robô. Início. Início. Fazenda. Início. Fazenda. Onde anda. Deserto. Posso ir pros mundos? Não, não posso ir pros mundos. Tem um mundo aqui, ó. Fazenda. Não posso. Eu preciso ter um rebuff aqui pra poder ir pra fazenda. Ok, então. Então vamos ver qual velocidade que eu chego agora. Já que eu tô com 32. Ah, não. Chegou. Olha. Vai. Isso. Vai. Capota mais. Vai pro azul. Uh. Tem um azul ali. Não deu. 3. Ah, não. Pô, galera. Podia ter... Ah, isso aqui é automático aqui. Vamos colocar aqui. Vamos deixar ele correndo aqui, sozinho. Tem mais um presente aqui. Beleza. Ganhei mais um presente. Ok? Vai. Beleza. Deixa eu ver. Um pouquinho. 2.000, 2.000. 2.000. Ok. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu já vou fazer um rebuff aqui, que é bom, né? A gente vai fazer um rebuff. Deixa eu fazer um rebuff aqui. Então... E por que eu não faço aqui? Não é 2.000? Ah, 2.000 de velocidade. Entendi. 2.000 de velocidade, não de dinheiro. Então, eu vou aqui comprar mais velocidade. Ah, que bom que tem... Pode comprar aqui muitos de uma vez, né? E já comprei bastante velocidade, hein? Agora eu acho que vai ficar bom. Deixa eu vir aqui executar automático. Vamos ver até onde eu chego. Deixa eu dar um... Vamos ver aqui. Uou! Já estou no 4, 5, 7, 8, 9.000. Será que vai ter 10? 10. 10. 10.000 aqui, tá? Bastância. Já ganhei ali 2.000, galera. Já tem que ganhar até um emblema aqui, hein? Bom, eu acho que agora eu vou comprar um pet. Um petzinho pra ver qual que vai ser a minha evolução com pet. Isso aí vai ficar bom, né? Deixa eu tirar a corrida automática. Vai dar 11.000, galera. Olha só. 11.000. Beleza. Pontuação aí. Foi a mais alta do que eu obtive. E aqui eu vou comprar um petzinho desse. Vou comprar um pet. Vamos ver que pet que vai vir. Ok? Abrindo o ovo, veio um cachorro, um gato, né? Deixa eu pegar aqui e... Cadê? André, coloco meu pet. Tem mais. Meu pet aqui. Vou equipar os melhores pets. Eu não sei qual benefício que ele vai trazer pra mim. Mas vamos correr aqui. Talvez ele multiplique o dinheiro, né? Eu acho que a velocidade ele não vai multiplicar, não. Não, multiplico a velocidade, galera. Olha só. Agora eu estou chegando muito mais longe com esse pet. Cheguei nos 18. Olha que é o pet mais barato que tem, né? É bom você comprar uns petzinho. É bom. Porque você vai mais longe. Olha só. Olha. Eu vou comprar mais um pet. Tem um presente aqui. Deixa eu pegar um presente duas vezes mais. Velocidade. Vou deixar rodar mais um pouquinho. Comprar um ovo mais caro. Eu não vi o valor do ovo ali. Quero comprar um ovo mais caro. Boa. Closinho. Uou. Que isso? Ah, achei que ia cair fora do mapa. Deixa eu só ver quanto que custa o ovo. Um joguinho aí divertido. Pra você poder estar jogando. É repetido. É repetido. Muito repetido. Mas... 100k. Não vai rolar. Vou comprar mais dois ovinhos desse aqui. Mais um. Tá, beleza? Mais um ovo. E vou comprar mais um outro ovo. Vamos colocar... São três pets que eu posso colocar. Vamos colocar eles aqui. Vamos ver com esses pets. Eu estou na mesma velocidade, tá, galera? Vamos ver até onde que a gente vai com esses pets, ó. Nossa. Já fui pro 17. Eita. Capote. 33. Pet, vai muito longe comigo. 43. 45. 46. 47. Uau. 46. 400 rio. Mais longe que eu fui, né? Vamos pegar um presente aqui. Olha, eu aumentei pra 69. Minha velocidade ganhou um pouco de velocidade. Vamos ver se a gente bate esse recorde aqui. Olha. 51. Bate mais um recorde, pessoal. 57, tá? Foi o mais 57, 715. Mais uma pontuação mais alta. Mas agora a gente vai mais alta ainda. Vê? Ó. Eu ganhei aqui, ó. Ganhei aqui, ó. Um pouquinho mais de velocidade. Eita. 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 Potezinho. Vamos ver se você consegue bater o recorde. Já bateu o recorde. Tinha sido 57, né? Estamos agora com 60. 60 e 1. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Agora, vamos pra velocidade. Vamos pra velocidade aqui. Aqui. 320 de velocidade. Agora o bichinho vai correr, vai voar. Agora é a hora de voar. Sem cair. Vai. Muito legal, galera. Eu tô no 100. Eita. 140. Ih. Vou longe, hein? Vou longe o boneco. Olha. Ok. Caiu aqui. 38 mil. Eu. 38 mil, hein? E a musiquinha, galera? Não sei se vocês estão escutando. Deixa eu ver se dá pra escutar a musiquinha. Musiquinha. Vou colocar uma musiquinha bem fina. Pra vocês verem. Uma musiquinha, tipo, bem suave pra você voar pelo jogo. Bem divertido. Ok. Eu vou deixar chegar aos 100 mil. Eu vou comprar um patch de 100 mil. Tá? Mais uma aqui. Vai chegar a 100 mil. Eu vou comprar um patch de 100 mil. Vai ficar bom, hein? Vai ficar da hora. Ó. Tá? Fica da hora. Mais um patchzinho de 100 mil aí. Ele toma umas porradas quando ele cai. Olha o barulho. Olha só. Escuta o barulho. Escuta comigo. Escuta comigo. Ah. Não deu barulho. Tá. Mas agora eu vou comprar um patch de 100 mil. Tem aqui, ó. Patch de 100 mil. Deu um patch bom, vai. Patch muito bom. Ah, veio um básico. Mas tá bom. Mas o macaquinho vai pular bastante, pessoal. Tirar você. É. Ah, já saiu o automático, né? Vamos ver com o macaquinho quanto que eu vou voar, hein? Vai. Vamos ver se a gente bate o recorde. Macaquinho. O macaquinho vai ajudar a gente a bater o recorde. Estou voando. Parece que eu tô até no espaço, pessoal. Olha o som. Vocês escutaram? Olha. O legal desse jogo é o boneco apotando, velho. Isso é muito divertido, cara. Olha só o que que é isso, velho. Olha. Meu Deus. Ele tá todo quebrado. Olha os patchzinhos com ele. Aí, eu consegui 258. Foi o meu histórico máximo, né, galera? E aí, pessoal? Tudo beleza com vocês? Estou girando pelo espaço-universo. Vou tomar um dano agora. Oh, my God. Mais um. Tô rolando. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Com isso, agora eu vou comprar o quê? Vou comprar velocidade. A gente quer ir muito longe agora. Bora com velocidade? Tá. Vamos lá e... Uou! Olha isso! Tá muito alto. Muito alto. Tá, ganhei um presente aqui. Deixa eu pegar um presente. Ok. Presente ganho. Já foi pro 300 aqui, galera. Nossa! Aí... Hum, doeu, tá? Ele nem rola muito, né? Porque, tipo... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar rodando aqui. Vou pegar mais dois patchzinhos de 100 mil. Vamos ver que patchzinhos vai ser de 200 mil? O outro é de um milhão, não sei. Mas vamos ver dois patchzinhos de 100 mil. Só mais uma aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Que suave! Olha, agora ele rolou um pouco mais, hein? Acho que ele foi um batido recorde. 633? 4? 634? Mais um recorde. 632 aí. Mais um recorde. Deixa eu comprar aqui. Cadê o ovinho? É 2 milhões, cara. O ovo de ouro. Vou comprar mais um. Olha, veio um gorila. Até raro, né? Vou comprar mais um. Vem uma girafa também rara. Beleza. Vem uns patchzinhos mais raros aí. Deixa eu colocar aqui o gorila. Deixa eu colocar a girafa. São os meus três pets mais... Os meus três pets melhores. Vamos ver agora qual a distância que eu vou. Ai, ai. Escuta a música. Escuta a música comigo, galera. É suave ou não é suave? Impressional. Olha. Olha o barulho dele caindo no chão. É muito divertido. Pão demais, né? Não é verdade? Pão demais. Pão demais. Olha os pets vindo aqui atrás, bugadão. Quase cheguei a 1 milhão. Mas nós vamos chegar a 1 milhão agora de distância. Quer ver? Deixa eu vir aqui, ó. Comprar velocidades. Ok? Comprei as velocidades. E agora a gente chega a 1 milhão, galera. Bora lá, então. Curte comigo, vai. Curte comigo. Curte comigo. Curte comigo. E aí, chegamos aí então a 1 milhão e 300, hein? Olha, ganhamos até emblemas e tal. E é isso, né, galera? 1 milhão e 300. Foi muito bom, hein? Ganhou em 200 mil ali. Já estamos aqui com 1.242 de velocidade. É isso, pessoal. É isso, tá? É isso. Então, esse jogo, galera, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá? Se vocês quiserem jogar, vai tá aí um joguinho divertido. Tem outros mundos que você pode ir, ó. Tem outros mundos aqui que você pode ir. Pode ser dar rolê nos outros mundos aí. Mas eu vou ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui. O jogo não tem muito mais o que ser feito. Além de fazer um rebuff e comprar de novo e etc e tal. Mas é um jogo até gostosinho de jogar, cara. Ver o boneco tomando os capotes é bem divertido. Beleza? É isso aí. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal. Tô trazendo aqui vídeos de Roblox pra vocês. E também aí eu vou estar trazendo de Minecraft. Se você quer jogar comigo no domingo, jogar comigo no domingo, eu jogo o domingo ao vivo, em live. Você pode vir aqui e jogar no domingo, na parte da tarde. Então, fica ligado aí nas lives de domingo, beleza? Abraço. Fiquem com Deus. Tchau.